Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje eu vou mostrar para vocês como desmontar guarda-roupa. É muito importante que vocês, na hora de desmontar, desmontem da maneira correta, para quando for montar de novo, não dê problema na montagem. Primeiramente, vamos aqui nas gavetas. Tirar as gavetas, deixar elas vazias. Vocês puxem, vou pegar um pouquinho mais aqui, para trás a gaveta, levante, vocês veem que sai fácil, ela vai sair daqui atrás. Aqui atrás tem umas roldanas, vocês veem, ela desencaixa, bem simples, né? A outra gaveta é a mesma coisa. Tirar as gavetas e vou para cá. Também fazer igual com a outra, vamos tirar. Já tirei as gavetas, agora vamos para as portas. Vamos abrir e vocês veem, aqui nas portas, é bem simples. Onde é que tem aqui essas dobradiças? Vocês veem que são três dobradiças em cada porta. Então, agora o segredo é marcar a porta do guarda-roupa. No caso aqui, primeiro eu vou marcar o número um, né? E também aqui na lateral, eu vou marcar também o número um. Para que? Quando vocês forem montar, saber as portas certas, para não trocar, que é importante. Também fazer a mesma coisa aqui, a outra porta. No caso aqui, vai ser a número dois. Aí vocês vão vir na porta e marcar o número dois. Dois. E também na lateral. Número dois. Agora vamos tirar aqui o parafuso do guarda-roupa. Vocês afrogem primeiro o parafuso aqui de cima. Tá vendo? Aqui do meio, eu vou deixar um pouco ainda. Vou vir aqui embaixo e fazer a mesma coisa. Soltar aqui o parafuso. Não é meio ruim aqui, porque eu estou segurando um pouco. E soltar esse parafuso. Agora sim. Com uma mão, segura aqui. E a outra mão, solto o parafuso aqui. Vocês veem. Eu já afrouxei ele, que estou com a mão ali. Não dá para me soltar o parafuso e segurar o celular ao mesmo tempo. Então agora é bem simples. Eu vou puxar. Olha pessoal, facilidade. E já saiu a porta. Da mesma forma a outra. Soltei embaixo e em cima. Agora aqui no meio. E a porta saiu. Deixar as portas aqui um instantinho. Agora pessoal, vamos para a parte de trás do guarda-roupa. Vocês veem. O que é que é que é que é que tem um compensado. Muitas vezes é papelão. É bem simples. Tem os preguinhos. Nós vamos bater com a mão. De fora para dentro. Não. De dentro para fora. Com muito cuidado, porque tem os preguinhos. Então vocês veem aqui dentro. Muita gente pega o martelo e bate ali. Estoura todo o guarda-roupa. Somente com a palma da mão. Ou dando um soquinho. Para que não estrague o guarda-roupa. Vou mostrar para vocês. Aqui dentro vocês façam. Assim. É meio barulhento, mas tem que ser. Vocês veem que está abrindo. Saiu os preguinhos. Cuidado, porque você pode escapar o preguinho. Também pode dar soco assim. De um jeito. Não é sozinho. Vocês veem como que ela sai. Eu acho bem mais fácil tirar essa parte do fundo. Da maneira que eu estou mostrando para vocês. Se você tiver uma maneira melhor de fazer, também pode. Tirar um lado, pessoal. No caso aqui do fundo. Agora tiraram o outro. Mesma coisa. Tiraram essa guarnição aqui. Acertaram as partes do fundo. E agora tiraram a outra. Se vocês quiserem marcar também as partes do fundo, pode. Eu tirei uma, porque fica mais fácil. Pegar a caneta que vocês marcam aqui. Marcam aqui, porque não teria onde marcar. Vocês já sabem que um lado vai ficar aqui. Onde está a tinta de caneta. E tiraram a outra. Seqüência. Vocês veem que somente. Dando os tapas. Com jeito ou soquinhos. Para que ela saia. No caso aqui já saiu. Tiraram aquele guarda-roupa. Agora mais importante. Primeiramente. Antes do próximo passo. Vamos tirar todos os preguinhos dessas guarnições. Traseira da guarda-roupa. Evita de se machucar. E também na hora de vocês montarem de novo. Vocês vão utilizar os mesmos pregos. No caso aqui eu vou usar um alicate para tirar. Mas vocês usam a ferramenta de vocês. Se quiser martelo também pode. Mas o alicate é mais prático. Dá umas batidinhas aqui. Virei ao contrário da guarnição. E é bem simples, né? Vocês façam esse procedimento em todos os preguinhos. Com muito cuidado para não se machucarem. Já tirei os preguinhos das guarnições. Mas vocês veem que ficou alguns preguinhos aqui ainda no guarda-roupa. Então agora sim vocês podem usar o martelo. Vocês pegam o martelo e tirem. Mas com cuidado para não estragar a lateral do guarda-roupa. Olha que fácil. Já tirei todos os pregos. Vocês veem aqui embaixo também tem uma madeira. Tá vendo? Madeira não, né? O compensado. Como eu disse, muitas é papelão. Esse tá mais fácil porque esse aqui tem essas presilhas. Então eu preciso bater muito forte. Um jeito mais fácil de tirar. Vou mostrar para vocês. E virar a guarnição de baixo agora. Então aqui eu pego o martelo com jeito e vou puxar aqui. Olha, vocês veem que sai. Mas também quem tiver mais jeito de fazer do que eu, pode usar um alicate. Aí faz essa maneira de vocês. O importante é que vocês façam sem danificar o guarda-roupa. Mas eu vim aqui por dentro bater também é mais fácil. Mas é tudo é jeito na hora de fazer. Faço do jeito de vocês também que ajuda muito. Porque é importante usar a criatividade de vocês também. Também tiraram aqui essa parte do fundo, as casetas. Tiraram todos os preguinhos. Os preguinhos aqui também da lateral. Bom pessoal, já tiramos a parte da frente que são as portas, as gavetas. E também a parte da guarnição do fundo. Agora vamos para o próximo passo. Que é... Vamos marcar todas as laterais aqui. Vocês podem fazer isso se quiserem. Riscar aqui. Vocês vão ver que é bem simples também. E também... Colocar números. No caso lá era 1, aqui lá de cá 2. Vamos aqui para cima, fazer igual. Vocês veem pessoal, também aqui na parte de cima superior. Aquela teta. Tudo numerado. Então agora vamos desmontar o guarda-roupa. As partes que faltam. Então agora eu vou deitar o guarda-roupa no chão. E vamos desmontar. Primeiramente eu vou tirar essa parte superior aqui. No caso está deitado. Vamos fazer pela ordem. Vamos tirar as partes. Vocês veem. Em cima. Tirem a ordem pessoal. Eu aconselho vocês tirar primeiro aqui na parte dos pés. E deixar essa aqui de apoio. Para segurar a estrutura lateral. Para não cair no chão. Vocês podem também apoiar a lateral em algum lugar. Vamos tirar daqui agora. Também tirar a parte aqui dos pés. E vai ficar somente essa parte aqui. Agora vamos tirar também. Vocês encostem aqui. Pode botar a perna aqui para não cair. Com cuidado. Tirar aqui para esse parafuso. É importante vocês acharem. Achar um vasilhinho. Que nem isso aqui. Um vidrinho. Guardar os parafusos. Para que na hora de montar. Não falte parafuso. Ou preguiça. Um pouquinho aqui. Deixem bem inclinado. Vocês veem que fácil. A outra eu ponho aqui no cantinho. Na cama. Vai fácil pessoal. Assim mesmo caiu. Mas não. Não queria nada demais. É normal. Fiquei outra pessoa para ajudar. Não desmontar essa parte só. É bom. Vamos colocar as peças aqui. E está desmontado pessoal. Bem simples né. E na hora de montar. E na hora de montar. Basta você seguir. As marcações que foram feitas. O passo a passo. Não foi danificado o guarda roupa. E serviço feito. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhe. Toque o sino. Vê minhas músicas. Porque eu sou compositor. Obrigado. E até lá. Ah. Uma coisa importante. Vocês não esqueçam de inscrever no canal. Obrigado pessoal. Até mais. Abraço a todos. E aí